E aí gente, tudo bem com vocês? O que que fala é o Curve trazendo mais gameplay comentado. E mano, o vídeo de hoje é aquele estilo que vocês tanto gostam, um podcastzinho dando notícias e a gente vai falar um pouco sobre a situação do Battlefield V. Vocês lembram daquele último vídeo que eu fiz, né? Comparando o BF5 com o BO4. Teve muita gente que não entendeu o que que eu tava fazendo. Na verdade, eu não tava falando que o BO4 é melhor que o BF5. Nem falando que o BF5 vai vender menos, esse tipo de coisa. São simplesmente os dados que estavam sendo disponibilizados lá no site. E se for perguntar a minha opinião pessoal, eu tô preferindo o BF5 do que o BO4 por motivos de o BF5 tá mais bem feito. Consigo ver ali o empenho dos desenvolvedores, que é uma coisa que no BO4 deixa um pouco a desejar, né? Mas beleza. Falando sobre a notícia que saiu ontem, se não me engano. É, acho que foi ontem mesmo. O lançamento do BF5 foi adiado pro dia 20 de novembro. E isso implica em algumas coisas, certo? Antes que venha a carinha me xingando aí nos comentários. Ai, porque o BF5 não arregou, não. Mano, é só um título. É só vocês clicarem. Não significa que o BF5 arregou pros outros dois jogos. Mas foi um movimento muito inteligente por parte da DICE e da EA. Eu vou explicar pra vocês por quê. É bem claro que o BF5 é um jogo ambicioso. Você consegue ver o empenho dos desenvolvedores em trazer coisas novas, em trazer coisas diferentes. E algumas dessas features, elas não estavam prontas ainda. Por exemplo, a customização de veículos. Essas features, elas estavam marcadas assim, né? Como pós-lançamento. Ou seja, eles iam lançar o jogo, passava um tempo aí, um mês, dois meses, não sei quanto tempo. E aí, eles iam implementando essas features. E cara, querendo ou não, isso não é um movimento bom de você fazer com o jogo. O COD WW2 é um exemplo disso. Que os caras lançaram o jogo incompleto, assim. E depois que eles foram arrumando, colocando as paradas. E tipo assim, se o jogo já tivesse vindo completo desde o início. Tinha feito muito mais sucesso do que fez, cara. Porque a galera, ela não é paciente. A galera quer os negócios na hora. E eu concordo com isso. Porque, mano, você tá pagando full price num jogo. Eu acho que você merece receber ele o mais completo possível no lançamento, cara. Antigamente, não existia isso não, véi. Você já recebia o jogo do jeito que ele vinha. Não tinha esse lance de você pagava o trem. Depois ia lançando um milhão de DLC. Que ia fazer o jogo ficar completo. Então, eu vejo isso, esse delay, como uma coisa muito positiva. Porque vai dar mais tempo pros caras implementarem algumas features. Pra já sair no jogo completo. Vai dar mais tempo pros caras ajeitarem o lançamento do jogo. Porque a DICE, ela é mestra em fazer lançamento cagado, véi. O BF4 é um exemplo disso. Mano, os caras lançaram o jogo. O jogo não rodava, véi. O jogo ficava caindo toda hora. Então, assim, foi um fiasco o lançamento do jogo, saco. Então, adiando aí um mês no lançamento. Eles vão ter, entre a beta e o lançamento do jogo, dois meses, cara. Isso é tempo bom demais, cara. É muito bom isso. Porque a galera vai jogar a beta. Vai falar o que que tá ruim, o que que tá bom. E vai dar tempo deles arrumarem. Não vai ser que nem o BF4. Porque, realmente, o jogo, em questão de gráficos, em questão de jogabilidade, ele já tá pronto, saca. Não tem, assim, muita coisa que alterar. O som do jogo também tá maravilhoso. Então, assim, é muito favorável pro jogo. Esse tempo maior. Eu acho que todo mundo sai ganhando. A DICE sai ganhando. A EA sai ganhando. O consumidor sai ganhando. Sim, lógico que vai ter gente que vai achar ruim, né. Vai ficar reclamando, não sei o que. Porque queria jogar o jogo na data prevista, né. Eu entendo isso. Mas, quero que vocês que estão achando ruim, entendam também o lado de que o jogo vai sair melhor, cara. Aí tá, o que acontece? Teve um cara da equipe da... Eu acho que foi da DICE. Não lembro. É, acho que foi da DICE lá no Twitter que deu a entender que a beta vai ser estendida. Tudo indica que sim. Não é certeza. Mas, tudo indica que a beta vai ser estendida. Justamente por causa do delay no lançamento. E isso é outra coisa muito favorável, véi. Porque, primeiro, você vai ter mais dias pra jogar o jogo. Saber mais se você quer comprar ou não, né. No caso, porque a beta é aberta. Os desenvolvedores, eles vão conseguir pegar muito mais feedback com esse tempo extra da beta. Eles vão conseguir arrumar muito mais coisa estendendo a beta. E dependendo do tanto de dias extras que eles colocarem, eles têm como até fazer um patch no meio da beta pra poder arrumar algumas coisas, saca? Que nem é com o COD, que eles fazem o primeiro fim de semana e o segundo fim de semana ele já vem pateado, saca? No caso, uma beta maior dá pra fazer isso. Então, é muito bom porque você consegue mais feedback da comunidade. Mas, apesar de todas essas coisas boas que vão acontecer com o delay do lançamento, a principal de todas que eu acho é que a data não vai ser mais entre o BO4 e o Red Dead Redemption 2. Esses dois jogos, eles estão sendo muito hypados. Mas, muito. A galera tá comprando mesmo. E imagina esses três jogos no mesmo mês. A maioria das pessoas não tem dinheiro pra comprar os três jogos. Então, a pessoa vai acabar escolhendo um ou dois. E o que que acontece? O hype do BF5 é o menor de todos, mano. Pelo menos na comunidade e também em relação às pré-vendas. O jogo que tá sendo mais hypado tá sendo o Red Dead Redemption 2, porque ele tá vendendo absurdo e ele tá vendendo justamente como o esperado pela empresa, pela Rockstar. O BO4, ele tá hypado, mas ele não tá muito hypado. Ele não tá atingindo as metas que a empresa tinha de vendas, mas ainda tá vendendo uma quantidade considerável. Já o BF5, ele tá vendendo muito menos do que o BO4. Então, assim, eles estavam numa situação preocupante, cara. E entrar nesse sanduíche aí entre o BO4 e o Red Dead Redemption 2, véi, ia ser suicídio, cara. Porque a atenção tá voltada justamente pro Red Dead Redemption e um pouco pro BO4, saca? Então, mano, eu acho que foi um movimento, assim, ninja eles terem adiado um mês, justamente porque ele vai vir numa época boa, em novembro. Não tem tanto jogo, assim, lançando. Vai ser um mês depois, então muita gente já vai ter como comprar mais um jogo. E, tipo assim, às vezes a pessoa tava entre o BO4 e o BF5, mas como vai sair no outro mês, às vezes a pessoa acaba até comprando os dois, saca? Então, eu acho que vai ser bom pra todo mundo esse pós-lançamento. Graças a Deus, alguém dentro da EA ou da DICE, não sei quem que faz isso, provavelmente a EA, resolveu pensar, né, mano? Porque a campanha de marketing deles tá um cocô desde o início. O marketing deles tá horrível, mas pelo menos nesse quesito aí, alguém conseguiu pensar e falar, não, calma lá, vamos fazer esse negócio direito aqui, não vamos entrar no meio dessa treta toda, não? E eu acho que isso foi muito inteligente, eu acho que isso vai favorecer e muito o jogo. Então, comenta aí pra mim a sua opinião, o que você acha dessa história toda, se você vai comprar o BF5 ou o BO4, não sei. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí